Oi meus amores, tudo bem com vocês? Já a partir de hoje vai fazer um vídeo sobre o outono. Quem sabe o que é o outono? Outono é quando as árvores elas ficam com as folhinhas todas bem velhinhas e depois elas caem. Faz uma sujeira no quintal, nas ruas, porque elas caem todas as folhinhas delas. Sabe para quê? Para depois elas florirem de novo e dar um monte de frutinhas e flores de novo. Olha só! E hoje a gente vai fazer uma atividade muito legal. Sabe o quê? Pegando essas folhinhas aqui, elas são velhinhas, e vamos carimbar, molhar elas na tinta e vamos pegar lá na sacolinha o nosso material e vamos colar. Olha só! Vamos molhar de novo e colar as folhinhas carimbando. Olha só, vamos pegar outra folhinha. Agora a gente vai pegar a tinta verde e vamos carimbar a folhinha. Olha só como ficou as folhinhas. Uma vermelha e uma verde. Uma folha é muito grande e a outra é pequenininha. Tá bom? Então essa é grande e essa é pequena. Vamos tentar fazer essa grandona para ver como fica? Vamos molhar, fazer duas tinta, fazer uma meleca. Olha só! Vamos lá? Carimbou! Olha só como ficou a nossa folha. Fazem aí e depois mandam foto para a tia Paty, tá bom? Um beijo! Tchau, meus amores!